Bom dia a todos, eu sou a Jaqueline, sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre, da área de Ciências da Natureza, sou mestre em Educação aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou aqui hoje a convite da professora Nina para compartilhar um pouquinho da minha vivência como aluna do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e também trazer para vocês um pouco de como esse curso, o currículo inovador desse curso, tem contribuído para a minha prática docente com os meus alunos. Eu ingressei no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza no ano de 2010. Essa modalidade de curso, esse currículo diferenciado de curso, ele passa a surgir a partir dos anos 2000 e ele tem uma grande emergência, principalmente nos anos de 2010 com os cadastros na plataforma do EMEC e um desses cursos é o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do Instituto Federal Campos Porto Alegre. Eu sou aluna da primeira turma desse curso e foi assim muito difícil no início compreender essa proposta e entender a que esse curso se propõe a formar professores nessa área. Na verdade, a escolha pelo curso curso de Ciências da Natureza, ela já é muito difícil porque é algo que não se conhece. Então, para mim, enquanto aluna recém saindo da educação básica, escolher um curso e encontrar uma profissão não foi algo muito fácil. Na verdade, eu nunca tive na minha vivência experiências que me levassem a conclusão de que, bom, ser professora seria a minha vocação, seria a minha formação e dentro do curso eu encontrei, justamente, todas essas respostas para essas inquietações que eu até então encontrava. Ao chegar no curso de Licenciatura, me deparo com uma proposta totalmente inovadora, totalmente diferenciada dos cursos que até então eu tinha como referência. Normalmente, o que nós vemos é que muitas graduações na parte de Licenciatura, elas dão muito... e na nossa área de Ciências da Natureza, elas enfocam muito a parte técnica, científica e não trazem tantos aportes teóricos para que nós possamos desenvolver uma prática, uma cundidática e consiga olhar, então, para esse todo e trabalhar a educação de uma forma mais integral. O Currículo de Ciências da Natureza, diferente das outras licenciaturas, ele traz uma proporcionalidade entre as disciplinas, digo, as componentes curriculares de cunho mais científico das áreas específicas da nossa formação, seja da Biologia e da Química ou da Física, que são as áreas as quais nós estamos nos habilitando a trabalhar com Ciências para o Ensino Fundamental, mas também ela traz toda uma questão técnica técnica e de suporte teórico da educação que nos leva a compreender o nosso contexto e trabalhar com os nossos alunos de uma forma mais ampla, mais dinâmica, a fim de responder as necessidades que esses nossos alunos eles enfrentam. Então, nós professores que trabalhamos com alunos de periferia, com diferentes situações de vulnerabilidade social, é muito complicado nós chegarmos numa escola pública com uma formação muito técnica e que não traga esse suporte. E isso eu encontrei, essa formação ampla, essa formação inovadora e dinâmica, eu encontrei dentro do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Eu posso dizer para vocês que a interdisciplinaridade dentro desse curso, ela vai muito além do ligar a Biologia, a Química e a Física. Na verdade, quando nós falamos de uma Licenciatura, nós ligamos muito mais áreas do conhecimento junto nessa formação. Então, além de trazer aspectos das Ciências da Natureza, nós também compartilhamos de diferentes áreas do conhecimento como as ciências exatas, como as ciências humanas, como as linguagens, e isso tudo nos forma um professor mais complexo e mais apto a atender as demandas da nossa sociedade. Ao longo dessa minha formação, eu tive muitas oportunidades de realizar trabalhos dentro dos diferentes eixos da pesquisa, do ensino, da extensão. Isso também é muito importante e muito relevante em uma formação, porque coloca, nos aproxima do nosso foco de trabalho, que é o aluno. Então, dentro do curso de Licenciatura, nessa proposta, eu tive a oportunidade de vivenciar os espaços da escola pública desde o segundo semestre do curso. E eu posso dizer que isso faz toda a diferença, porque estar presente na escola, conhecer a sua realidade, as suas demandas, nos ajuda no nosso crescimento profissional e isso é o que constrói a profissão. Eu digo para vocês que eu não sou professora por vocação, como muitas pessoas dizem, ah, eu tenho vocação para essa profissão. Nós temos vocação? Sim, podemos ter vocação, mas nós também nos qualificamos para isso. Nossa formação é o que nos torna professores melhores a cada dia. E encontrando dentro de uma estrutura inovadora, que rompe com os paradigmas tradicionais de um ensino, em que nós temos os conhecimentos técnicos e não temos essa didática para trabalhar com o estudante da educação básica, ela traz esse diferencial. Além disso, eu acho muito importante dizer para vocês também o como as ações de pesquisa, ensino e extensão, elas contribuem para a nossa formação docente. Na verdade, todos esses eixos que constituem esse pilar, ele é importante e fundamental, eu diria, para que nós possamos articular ações dentro dos espaços, por mais difíceis que eles sejam. Então, eu particularmente sou uma apaixonada pelo curso de ciências da natureza e tive essa gratificação de poder estar aqui hoje falando com vocês e contando um pouquinho de que conhecer os professores, se envolver com a proposta do curso faz toda a diferença. Então, sim, é muito importante para vocês, licenciados, que estão chegando agora, que estão começando essa nova etapa, que vocês possam ler os projetos do curso, que vocês possam conversar com os professores sobre isso. e mesmo que o curso, ele tenha, o meu curso era um curso presencial, a gente tinha uma dinâmica diferente, mas mesmo que o curso, ele tenha uma proposta de trabalhar com as tecnologias, isso é mais um ponto que qualifica a formação docente, porque a partir do momento em que se proporciona os licenciandos um contato com as tecnologias digitais, isso agrega na formação e na construção da autonomia. Então, sim, é mais um desafio na construção desse curso propor um currículo inovador nos moldes de um curso EAD. Então, com certeza, vai ser muito desafiador trabalhar essas questões e manter essas relações utilizando a plataforma, mas isso nos ajuda também a compreender melhor a sociedade em que a gente vive e atender as demandas tecnológicas que, bom, é isso que nós vamos encontrar lá na sala de aula. São essas tecnologias que os nossos alunos estão trabalhando constantemente. Então, trabalhar via plataforma também agrega ao professor como um pesquisador. Eu acredito que o princípio desse curso, assim como o curso no qual eu me graduei, ele tenha o objetivo do educar pela pesquisa, a formação de pesquisadores. Então, por mais que às vezes a gente se depare com barreiras ao longo da nossa formação, o nosso curso possibilita uma formação de pesquisadores. Então, nós temos essa capacidade de ir atrás daquilo que a gente precisa, de construir um material sólido, uma base sólida, uma base teórica, e assim seguir nos conhecimentos. Eu tinha muitas dúvidas. Na verdade, ao longo dessa formação, eu e os meus colegas, nós questionávamos muito, brigávamos às vezes com os professores, e questionávamos no sentido de bom, como que vocês, professores aqui, cada um formado na sua área de conhecimento, professores de química, de física, de biologia, as professoras pedagogas, trazendo todo o aporte da educação, da didática, do ensino de ciências, o como que vocês não conseguem trabalhar de uma forma mais articulada. Então, às vezes a gente pensa nos nossos professores, e nós criticamos muitas vezes, eu acho que também é o papel do aluno nesse processo, o currículo é uma construção nossa, é uma construção de todos. E o aluno, muitas vezes, ele questiona, bom, mas o professor ali é formado em química, ele não consegue fazer a interdisciplinariedade necessária para se trabalhar a ciência da natureza. Como que esse professor, ele está formando alguém para trabalhar de forma interdisciplinar? Pessoal, assim, o que eu digo para vocês, e hoje, assim, já tendo a minha formação concluída, já tendo a minha experiência de quatro anos em sala de aula, como servidora pública, sim, faz diferença. Na verdade, quando nós questionávamos os nossos professores na trajetória do curso sobre a formação desses professores e como que, às vezes, eles tinham essas dificuldades de integrar aquilo que já se fragmentou ao longo do tempo, Sim, faz a diferença, porque nós estamos sendo formados por uma proposta, por um objetivo, por algo construído entre esses docentes. Então, sim, os professores que apostam trabalhar num curso de licenciatura da natureza, os professores que apostam abraçar essa proposta de trabalhar num curso de ciências da natureza em EAD, bons, são professores que estão enfrentando um grande desafio formativo e que estão dispostos a tentar mudar essa estrutura de formação que fragmenta os saberes lá na escola. Então, muitas vezes, quando a gente aprende os nossos conteúdos, quando nós somos alunos da educação básica, nós vemos tudo em caixinhas, né, tudo fragmentado. Os professores formados para nos dar aulas, eles foram formados dessa mesma forma. Então, esse ciclo formativo, ele começa a se romper à medida em que novas propostas de cursos, elas vão surgindo. Então, eu acredito que o curso de ciências da natureza, ele é muito mais do que um curso para atender a falta de professores na área de ciências. Ele é muito mais do que um curso, ele é muito mais do que uma proposta no papel, ele é uma realização. E à medida que a rede federal de ensino, ela sofre uma expansão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com os investimentos do Reúne, com as aplicações e o surgimento dos institutos federais, nós temos cada dia mais licenciaturas interdisciplinares, com esse caráter inovador, integrado, e que sim, está fazendo diferença lá na sala de aula. Eu posso dizer para vocês que, às vezes, eu me deparo com perguntas cabulosas dos meus alunos, assim, que talvez, assim, bah, eu não me lembro disso. Mas, como pesquisadora, tendo essa base sólida de formação, eu sei como lidar com essas situações, sei como ir atrás das informações e como trazer isso da melhor forma possível para a minha sala de aula. Então, a gente nunca vai saber tudo. E muitos colegas, assim, questionavam, ah, nós não estamos tendo todas as disciplinas de química que um curso de química tem, todas as disciplinas de biologia que esse curso de biologia tem, mas nós estamos tendo uma base humanitária, uma base diferenciada para trabalhar com o aluno. E é isso que o aluno precisa. O aluno precisa de um professor que apenas traga conceitos sem aplicações no seu dia a dia, sem que ele encontre a problematização na sua rotina. Então, eu acho que esse é o diferencial de uma formação de professores inovadora. Agora, quando se tem um curso que proporciona aos alunos esses questionamentos, que abre espaços, pode ser até um espaço de crítica para os alunos reclamarem do curso, eu acho que esse é o espaço democrático. É nessa construção democrática que nós construímos o currículo. Entender o currículo como além da seleção de conteúdos, é o princípio para que nós possamos compreender essa proposta de curso. E essa inovação toda dentro do currículo de licenciatura em ciências da natureza é o que me motiva todos os dias na minha prática docente. A opção em fazer o mestrado aqui nessa universidade e fazer o mestrado na área de educação, ela parte justamente dessa minha vivência dentro do curso de ciências. Então, embora muitas pessoas pensem que, nossa, o curso de ciências da natureza, ele é um curso voltado para as áreas mais biológicas, mais da química, mais da física, ele também traz esses aportes educacionais que faz com que a gente pense o nosso papel. Afinal de contas, o que nós, professores de ciências, temos como função dentro da escola pública? O que que os nossos conhecimentos, todos esses conhecimentos que nós aprendemos dentro da universidade, do Instituto Federal, o que que isso faz diferença lá para os nossos alunos mesmo? O que que isso vai mudar a vida desses alunos? Então, eu acho que é mais importante que a gente repense o papel das ciências da natureza e que nós possamos ver a nossa formação como desafios constantes. Então, não é fácil chegar numa escola onde a nossa mantenedora, que é o órgão público, não tem o compromisso de fazer um repasse de verbas. Então, muitas vezes, o professor de ciências, que quer usar um espaço de laboratório, não vai poder usar porque não tem recursos. E nós vamos ter que pensar em mil e uma estratégias para dar conta dessas faltas que existem. Muitas vezes, nós vamos ter que adaptar as nossas atividades por diferentes situações e eventos da escola. Então, às vezes, a gente sai de dentro da universidade, de dentro do instituto, e nós temos o nosso planejamento bom. Vou fazer o meu planejamento bem direitinho, vai dar tudo certo. E aí, naquele dia, tem um evento dentro da escola e, nesse dia, as coisas têm que mudar. Então, essa dinâmica, o ser um professor dinâmico e estar apto a enfrentar as situações do dia a dia, as situações, os enfrentamentos da nossa profissão na realidade, eles são superados de uma forma bem mais tranquila quando a gente tem uma formação desse caráter que nós temos, que é uma formação que já traz esse pensar interdisciplinar, multidisciplinar e que já nos faz questionar as coisas para além de um conceito. Então, esse questionamento, essa postura crítica como cidadãos é o que faz toda a diferença no nosso curso. Para exemplificar para vocês, no meu mestrado, eu fiz um trabalho de pesquisa, um projeto de pesquisa envolvendo o curso de licenciatura em ciências da natureza de uma instituição, de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul. Um curso que também, assim como o meu, assim como o de vocês, ele tem essa característica de trabalhar com o ensino fundamental. A diferença é que esse curso também trabalha com o ensino médio, também capacita esses profissionais para a atuação no ensino médio. O meu curso também tem essa capacitação. O de vocês é um curso mais voltado para o ensino fundamental, mas também tem toda essa característica inovadora. Mas o que eu quero dizer é que dentro dessa instituição, dessa universidade, eu percebi ao longo da minha trajetória de pesquisa as mesmas inquietações por parte dos estudantes do curso do que aquelas que eu tinha na minha formação. E os professores, em contrapartida, na entrevista com professores, coordenação de curso, os anseios desses professores em proporcionar uma formação de qualidade para esses futuros professores. Então, sim, tem dificuldades na formação, tem dificuldades, mas existe muita vontade de fazer algo que supere, que seja capaz de romper com esse paradigma tradicional de ensino a qual nós estamos acostumados. E isso por si só, para pessoas como os professores que atuam na licenciatura, é difícil pela sua própria formação. E eu tive essa conclusão não só da minha vivência, da minha própria pesquisa de mestrado numa outra instituição que não era minha, mas que também trazia esses mesmos anseios, tanto dos estudantes como dos professores. E o meu trabalho, o meu tema em específico, ele trabalhava com processos de ambientalização no currículo, traz também a questão da temática ambiental como uma das temáticas transversais que nós temos. Então, nós temos que dar conta, nós professores, de uma gama de temáticas transversais que agregam os conceitos das nossas áreas e de outras áreas. E muitas vezes nós chegamos lá na realidade e nós não temos tanta motivação dentro do espaço escolar e até mesmo colegas dispostos a abraçar um projeto interdisciplinar. Mas eu acho que o diferencial é esse. A nossa capacidade como professores de chegar nesse espaço, de trazer novas propostas, de saber como lidar com os diferentes atores do processo, pode sim trazer uma melhoria no ensino, pode sim proporcionar que dentro da escola se construam projetos interdisciplinares, que daqui a pouco, a partir de nós, professores de ciências, outros professores de outras áreas também abracem esses projetos e a gente consiga trabalhar, então, de uma forma integrada, de uma forma interdisciplinar e dê conta, então, dos anseios desses estudantes. A desmotivação, muitas vezes, na área de ciências da natureza, por parte dos alunos, ela está bem ligada com os métodos de ensino que esses alunos estão acostumados. Então, ter um professor capaz de criar novas estratégias, recursos didáticos, vai fazer toda a diferença nessa formação. Então, promover a iniciação científica dentro das escolas é um dos exemplos de como essa formação que eu tive fez a diferença hoje na minha atuação profissional. Então, trabalhar de uma forma mais interdisciplinar é uma prática que eu tenho adotado todos os dias, embora com todas as dificuldades, muitas vezes tendo que tirar recursos financeiros meus próprios, os próprios, a gente faz, a gente tem essas coisas, a gente cria a partir desse curso de formação que são competências e habilidades necessárias para ser um professor que tenha, sim, significado na vida dos alunos. Um professor que possa ser reconhecido pelos estudantes e que ensine para além dos muros da escola. que passe a trabalhar os conhecimentos não a fim de trazer, identificá-los, identificar conceitos técnicos no contexto, mas partir do contexto e aí trazer todo esse aporte da área das ciências da natureza, das ciências humanas e de todas as demais áreas que estão envolvidas nesse processo. Bem, para finalizar a minha fala, eu espero ter contribuído um pouquinho falando da minha experiência, repito novamente que sou uma professora apaixonada pela minha formação, insisti na investigação da minha formação dentro do mestrado, acho que a formação de professores, ela é fundamental para que a gente consiga construir uma base sólida na educação básica, algo que capacite os sujeitos para atuarem de forma justa, de forma democrática dentro da nossa sociedade. E o ensino é o que vai transformar essa nossa educação. Então, eu desejo a todos vocês um excelente início de curso, que vocês possam utilizar as melhores ferramentas possíveis, que vocês possam aprender todos os dias com esses professores dessa universidade, que é uma universidade de excelência, que está propondo uma formação para vocês, e que vocês encontrem nos desafios novas formas de pensar a prática docente. E essa autonomia faz a diferença na formação de vocês, assim como fez na minha. Muito obrigada a todos, me coloco à disposição, se precisarem entrar em contato, vou deixar o meu e-mail e podemos, então, compartilhar e aprender juntos novas estratégias e coisas que auxiliem a nossa prática docente. A minha como professora da rede e a de vocês agora como licenciandos e futuros professores de ciências da natureza. Obrigada. A minha como professora da rede e a de vocês agora como licenciandos e futuros professores de ciências da natureza.